Eu gostaria de ficar em pé, eu fiquei muito tempo sentada. Só quero te pedir desculpa. Agora, Davi? Calma, posso falar? Posso falar? Quero te pedir desculpa, tá? Porque assim, o psiu, eu entendo que sua pra você e pras pessoas também, porque aqui como eu jogo de palavras, de uma forma de dizer, calha a boca, mas às vezes isso é um costume meu que eu trago lá de fora, é coisa da minha vida, é coisa que é de mim. E tipo assim, é costume meu. Infelizmente, tipo assim, eu posso poder melhorar isso na minha vida, e como eu já tô aqui dentro, isso às vezes não pode dar tempo de eu melhorar isso aqui agora, mas tipo assim, como isso já me deu um toque, que quando eu falei psiu, a você suou, como essa questão de dizer assim, calha a boca, mas eu não quis falar, falei psiu naquele momento assim, calha a boca.